Amo-te muito Como as flores amam O frio orvalho Que o infinito chora Amo-te muito Qual sabiá da praia Amo a sanguínea e deslumbrante A aurora Oh, não te esqueças Que eu te amo assim Oh, não te esqueças Nunca mais de mim Amo-te muito Amo-te muito Como a onda à praia E a praia ronda Que a vem beijar Amo-te muito Como a branca pérola Amo-te muito Amo-te muito Oh, não te esqueças nunca mais de mim Amo-te muito, como a brisa o campo O bardo e a lua derramando luz Amo-te muito, como a brisa o campo O bardo e a lua derramando luz Oh, não te esqueças que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais de mim Oh, não te esqueças que eu te amo assim Oh, não te esqueças nunca mais de mim Amo-te muito Amo-te muito